Oi galerinha do canal do Dino Feliz Deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal Então galerinha, quem não me conhece Eu sou o Dino Marrom, amigo do Dino Feliz E eu vou estar cantando uma música pra vocês aqui nesse vídeo A música, aquela música assim ó Descobri que te amo demais Então bora lá Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sentir a vida verdade Pra ganhar seu amor fiz mandinga Fui a ginga de um bom capô Galerinha tá espirrando, perdoe Desirrasteira na sua emoção Como seu coração fiz ojeira Fui à beira de um rio em você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada Na entrega perfeita da amor verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida verdade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau